Música Começa hoje o primeiro congresso de medicina da UEL. O congresso marca os 50 anos do curso de medicina que serão completados em 2017. As informações com Bruno Petri. O congresso vai abordar a medicina nas populações de risco e os problemas no exercício da medicina agravados pelo cenário atual dos serviços de saúde no Brasil. O evento é composto por palestras, minicursos e mesas redondas. Estudantes vão expor trabalhos científicos no congresso. As atividades vão até domingo no Amfiteatro Ciro Grossi, no Centro de Ciências Biológicas da UEL, o CCB. Informações no site do congresso. Música